Olá, está começando mais um programa Mulheres em Ação, um programa que é feito para você que está aí nos assistindo e que acompanha a programação da TV MUNDE. E hoje, como sempre, nós vamos estar abordando um tema jurídico, hoje falando sobre a questão da ortotanásia. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos em nossos estúdios o doutor Leopoldo Luiz Lima Oliveira, ele que é advogado, especialista em direito penal, processo penal, tributário, inclusive ele está fazendo mestrado em direito penal pela PUC de São Paulo. E além disso, o doutor Leopoldo, ele exerce um trabalho institucional na OAB, ele é secretário adjunto da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção do Tatuapé, e também coordena a Escola Superior de Advocacia da OAB do Tatuapé. E antes de começar a falar sobre o assunto da questão da ortotanásia, eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre esse trabalho institucional que já vem realizando há muitos anos na OAB. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui interagindo com você e com seu telespectador. Falar sobre, acho que qualquer assunto jurídico num programa que tem esse nome, essa denominação Mulheres em Ação, é sempre um prazer. Aliás, as mulheres que trazem um equilíbrio nas relações sociais e principalmente para nós, homens, as mulheres em ação. Kátia, você comentou sobre o trabalho institucional, nós temos sim um trabalho institucional e que, aliás, acho que para o telespectador que está nos assistindo, a Kátia Rigon também já realiza um trabalho institucional há mais de 10 anos na OAB. Talvez ela não tenha comentado, mas ela é polivalente, trabalha aqui levando comunicação para o meio jurídico, para a sociedade, mas também realiza um trabalho institucional. Conheço a Kátia Rigon há mais de 10 anos e nesses anos que nós trabalhamos na instituição, nós desenvolvemos um trabalho, Kátia, que é um trabalho voltado ao advogado, à advogada e à própria sociedade. Nós temos a concepção de que, a partir do momento que nós trabalhamos em prol dos nossos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, nós estamos trabalhando em prol da sociedade. Por quê? Porque quando nós temos profissionais melhor preparados, melhor defendidos, com apoio da instituição, nós temos um cidadão melhor defendido em seus direitos. Então, nós realizamos um trabalho institucional. Hoje, sim, eu estou coordenando a Escola Superior de Advocacia, o Núcleo Tatuapé. Nós, apesar de estarmos situados ali no núcleo na região do Tatuapé, nós recebemos alunos de todas as regiões do Estado de São Paulo. Nós temos hoje até alunos de outras cidades que nos procuram e elevam o nosso curso. Isso é uma honra receber alunos de todo esse Estado. Sabemos que esses alunos que nos procuram sabem da importância do estudo constante, do aperfeiçoamento, que seria como se fosse uma responsabilidade. Seria como se fosse, não, uma responsabilidade pelo aprimoramento e aí, assim, a responsabilidade com a sua profissão. Também realizamos um trabalho na Ordem dos Advogados do Brasil, na subseção do Tatuapé. E só para o telespectador entender, falando de instituição, a UAB, ela, de um tempo para cá, ela teve uma descentralização de suas atividades. Nós temos subseções. O Tatuapé, apesar da subseção estar localizada ali no Tatuapé, próximo ao fórum, ela recebe e trabalha com profissionais de toda a região. Tatuapé, Vila Formosa, uma parte do bairro do Carrão e uma série de outros bairros e adjacências ali. Então, é uma subseção que vem crescendo dia a dia, como todas elas. Hoje nós temos ali, em média, quase que dois mil inscritos. É uma subseção que vem se destacando muito. Vem se destacando e eu gostaria, nesse sentido aqui, de enfatizar o trabalho do nosso presidente, doutor Hudson Menezes Ribeiro, que não mede esforços para desenvolver um trabalho em prol dos seus inscritos, dos advogados, dos advogados, levantando bandeiras. Dentre elas, a busca pela proteção e pela valorização das nossas prerrogativas profissionais. Ok. O currículo do doutor Leopoldo realmente é muito extenso. Se formos falar sobre o currículo dele, todos ficaríamos o programa inteiro falando só sobre isso. Doutor Leopoldo, para começar a discussão de hoje, o que é a ortotanásia? Bom, acho que falar de ortotanásia, claro, é uma denominação, é um termo muito utilizado, principalmente nas relações envolvendo o médico e o paciente. Mas antes de falar de ortotanásia, eu gostaria aqui de pincelar alguns reflexos e alguns pontos da nossa legislação. Nós temos, ao lado da ortotanásia, para o telespectador entender, nós temos a eutanásia, que seria a boa morte. A eutanásia e a ortotanásia. A eutanásia estaria mais ligado à questão de, vamos colocar assim para o telespectador entender, situações em que um terceiro pratica uma conduta, uma conduta caracterizada como boa morte, em que se traz a determinado paciente o alívio de uma determinada dor. Ela é chamada de boa morte. Nós temos dentro da eutanásia, acho que quando se fala em eutanásia, a primeira coisa que vem à mente do telespectador é, o que seria eutanásia? Claro, ele já pensa, desligamento de aparelhos. Desligamento de aparelhos com alguns fins, em especial quando se fala em eutanásia, se desliga o aparelho, quer dizer, se coloca um fim à vida, se antecipa a morte e aí através de uma conduta determinada com objetivos. Então, por exemplo, com fins piedosos, por exemplo, nós temos, aliás, a eutanásia, ela como um todo, e em diversas regiões do globo, ela ganha denominações diversas. Nós temos diversos tipos de eutanásia. Eutanásia econômica e outras diversas. Eutanásia econômica, por exemplo, ou seja, vamos abreviar a morte de alguém, tendo em vista fatores econômicos, principalmente envolvendo custos hospitalares, convênios médicos e problemas diversos. É claro que a eutanásia não é admitida no Brasil. Ela, por exemplo, nós temos alguns países que já admitem a eutanásia, por exemplo, na Holanda. E ao lado da figura da eutanásia, nós temos a ortotanásia. Agora, doutor Leopoldo, antes de entrar na questão da ortotanásia, então nós podemos dizer que na eutanásia, a morte, ela é provocada. A morte, ela é provocada. Ela é provocada, né? A morte, ela é provocada e é realizado ali um procedimento em que aquele paciente encontra-se... Nós temos dois tipos de pacientes. Nós temos um paciente que encontra-se em uma situação de... Uma situação terminal de vida e nós temos aquele paciente que já está quase que no fim da sua vida ali. Aliás, falar de vida, falar de morte é sempre uma questão muito complexa. Nós nunca pensamos, por exemplo, quando vamos morrer, né? Ou se vamos morrer. E, na verdade, nós nunca pensamos na morte. Parece que o ser humano, ele evita pensar na morte. Agora, pensar, falar de morte, falar de vida, nós não podemos deixar de falar de dignidade da pessoa humana. E é nesse panorama que entra a eutanásia e a ortotanásia. Falar de eutanásia, falar de ortotanásia, nós temos que elevar a questão da dignidade da pessoa humana como princípio. Princípio constitucional, princípio que... E aí eu diria a dignidade da pessoa humana como superprincípio. Além dos nossos princípios, o que seriam dos nossos direitos e deveres contidos na nossa Constituição? O que seriam dos nossos direitos se não existisse a vida? Então, quando falamos de eutanásia, ortotanásia, estamos falando de vida, estamos falando de morte, tema polêmico. Ortotanásia vem no seguinte aspecto. Ortotanásia seria ali uma situação em que, através de uma conduta praticada, por exemplo, por um médico, se busca o alívio da dor daquele que encontra-se em um estado terminal. Um estado em que determinada doença não possui um caráter de irreversibilidade. Ou seja, uma doença que trará, consequentemente, a morte do paciente. Agora, nós temos diversas situações de morte. Nós temos a morte natural e nós temos uma morte provocada. A ortotanásia trabalha com a questão da morte natural e sem dor. Ela traz, dentro de aspectos ligados à dignidade da pessoa humana, um procedimento médico em que o paciente estará tendo a sua morte natural, terá o respeito à sua dignidade humana e, principalmente, se levará em conta a autonomia do indivíduo em um estado democrático e, ainda assim, o seu consentimento, a sua manifestação de vontade quanto à sua possível morte. Ok, doutor Leopoldo, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Música Música